Grande galera, vamos lá pra mais um Gatumia. Esse é o 3, gente. Vamos lá, Gatumia 3, hein. Belo modo de esconder esconder no escurinho, véi. Sério. Pô, posso começar como caçador? Ah, chora. Não, deixa eu começar como você tem que entender, véi. Eu quero ser. Eu, eu. Por favor, eu. Nossa, eu vou deixar, hein. Que velho, nossa. Obrigado. Cruz, essa bruxa vai fazer. Ah, traje de adversário arrancido. Eu quero gostoso. Eu não vou sair daqui, véi. Eu não vou sair daqui, véi. Submundo? Eu não vou sair daqui. Ah, vai logo, Alan. Vai logo. Ô, como assim, véi? Os caras estão tudo lá. Foi. É isso aí. É um só lá, gente. Só um. Só falta o resto sair, véi. Eu quero ir. Meu Deus, eu não acredito. Isso aí que os mulas vão deixar, né, Nicholas? Mas não, é de boa, véi. É de boa. Que não, né, véi? Tenta a sorte, né, véi? Vai ficar entre o Nicholas e o Canário, véi. Vamos ver. Não, eu não vou sair daqui. É, ué. Ó o cara, véi. Tudo bem. Ih. Ah lá, aí, ó. Vão ficar atrapalhando agora o desenvolvimento aí do vídeo, véi. Sai pra lá, rapaz. Ó, o Canário falou que não. Tá falando que não. Aqui não, o quê? Alô, o Canícos. Ô, vacilo. Vamos, né, agilizar o processo aí? Ô, o Canário vacila. Ô, o Canícos, agiliza o processo aí, véi. Ih, rapaz. Quem que foi, será? Ah, eu acho que foi. Eu vacilo, hein, véi. Eu será? Ah, não acredito. Ai, meu Deus. Não, é o Canícos. Meu, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, é o Canícos. Ah, eu conheço o mapa. É o Hydrax. O God, véi. Que pior, né, véi? Que não, né? Eu vou descer, véi. Pô, véi, mas tá muito claro aqui, véi. What the fuck? Pior que tá muito claro mesmo. Eu quero correr atrás de mim. O que é isso? Epa, tô ouvindo tiro, véi. Como assim o cara não morre? Que isso, véi? Ah, sai daqui, né, pô? Que isso, o cara quase chorou. Ah, o cara que não tem aninho, sai fora, véi. Ah. Que isso, cara? Você moda demais, eu gostei. Pior, né? Caraca, tá vibrando o meu controle, gente? Carachas. Ah, então quer dizer que você tá por perto. Ó o cara aqui, ó. Sai daqui, mula. Carachas. Ô, Nicolas vacila. Ah. Fala pra mim. Tô te vendo. Ah, sai fora. Olha as costas, tem um vacilão. Quero ver, então. Sobe aqui. Ó, meu controle, ó. Ó, vou colocar na mesa, pessoal. Ah, eu tô escondido aqui. Ah, como é louco, né, véi? É bem de boa, né, gente? Oxi. Meu controle tá vibrando insanamente, gente. Que isso? Ah, não. Que isso, Nicolas? Que vacilo. Como é que ele achou, véi? A minha missão é ficar como um gatinho assim que só se protege, né, gente? Pô, esse mapa é meio, né? Ah, você queria se esconder, mãe. Claro, né, véi? É o objetivo do sistema, né, véi? O Nicolas nunca saberá onde estou. O cara não morre, velho. Você morrerá, Nicolas. Você, véi. Ô, Nicolas, olha pras tuas costas aí, véi. É. O cara tá matando geral, Mike. Me ajuda aí. Ah, meu Deus. Ô, Nicolas, quer que eu te dê dicas, véi? Ah, vai fora. Fala, 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 Mike. Você já morreu, Mike. Eu sei, véi. Nossa, não precisa jogar na cara, né, véi? Só por isso eu não vou te dar mais dicas, palhaçom. Ih, rapaz, tá vibrando aqui. Ah, tá vibrando? Sério. Ô, pegou. Matou. Peguei. Peguei um antigo, né, véi? Ah, nossa. Ah, Mike, fala aí, véi. Você tá por perto, Nicolas. Você tá por perto. Só isso que eu posso dizer, véi. Tá quente, Nicolas. Tá quente. Tá quente. Tá esquentando. Tá esquentando. Ah, sai fora desse Mike. Eu tava vacila, né, gente? Ah, Mike. Fala aí, velho. Ah, procura, Nicolas. Para de vacila. Errou. Atrás. Nossa, mano. Ah, que mentira, véi. Ah, que mentira, véi. Ah, que mentira, sério, véi. Ah, ele matou. Meu Deus, véi. Eu matei? Matou? Matou, véi. Mas eu morri também. Hum, mate e morre, né? Mate e morre. Agora é o Alan, véi. Agora é o Alan. Pode deixar, véi, que eu serei muito cuidadoso agora, gente. Uau. Uau. Ele vai morrer de primeira, véi. Esconde. Hum. Grande esconde-esconde, né, véi? Este modo. Você viu como ele peguei de surpresa, véi? Eu peguei de surpresa, véi. Nossa, o cara tava lá no banheiro parecendo um gato mesmo, né, véi? Tá escondido ali. Sim, véi. Tava em cima da pia. Véi, eu já nasci aqui dentro de um quarto. Recomendo vocês não entrarem em nenhum quarto, hein? Ele tá mentindo. Bom, a dica eu dei, véi. A dica eu dei. Ah, você tá mentindo, véi. Para com isso. Tá bom então, véi. Ô, gente, como é que desce na parte do barco, véi? Eu não sei como é que desce. Ele não tá mentindo. Meu Deus. Ai, que susto, cara. Eu só nasço aqui em cima, véi. É sacanagem, hein? Deixa eu sair de dentro. De dentro não é legal, né? Ô, o cara tava na água, véi. Ah, não. Não, sim, o cara tava na água. Olha lá, olha lá. É você que tá aqui, Mike? Eu tô tentando ir, né? Já matei? Eu quero descer, eu quero descer. André Canário vai vacilo aqui, véi. Aqui, ó. É, não era bem aqui que eu queria ir, né, gente? Mas, né? Já que é pra se esconder aqui, véi. Eu acho que eu tô num lugar bom. Eu acho que eu não tô num lugar bom, não. Cara, é que eu tô muito tenso aqui, hein, gente? Ô, cara, caiu. Ah, que isso? Dois tiros e o cara não morre, véi. Como assim? Ah, bom. Não morre, não morre. Dois tiros de escopeta no peito e o cara me mata com duas lanternadas, véi. É, tipo, lanterna é insana, né, véi? É tipo, é, é tipo. Ó. Ô, vamos lá, né? Agora é o Carlos Henrique, hein? Bom, pelo menos... Ih, só faltou eu ser o pegador, né? Agora, né, véi? Nunca será, né, mãe? Ih, rapaz, será? Não sei, vai ser um pouco ousado e cuidadoso ao mesmo tempo. Não, não, não. Que o gato tem que ser insano, né, véi? Tem que se esconder, né? Só não pode ser descaldado, né, véi? Ai, que piada boa, hein, véi? Que piada boa. Vamos lá, então. Véi, não é possível. O cara dois tiros de escopeta. Dá pra equipar colete aqui, véi? Só pode ser isso. Na moral, né? Ah, véi, se chamasse com ele, véi. Mas como que o cara levou dois tiros e não morreu, Nicos? Me ajuda. Ah, chora, véi. Chora, só escuta o choro. Só aceito, eu aceito. Nossa, com colete de nada, ó, vacilo. O cara acreditou. Certo que não aceitou. É você, é aqui. Vem aqui, eu tenho esconderijo. Vamos ficar no banheiro, Nicos, vamos ficar no banheiro. Não, me segue aqui, vem aqui. Que isso, véi? Os caras querem ficar juntinho lá no banheiro. Cadê ele? Cadê ele? Vem aqui, ó. Segue eu, segue eu. Vem aqui. Nossa, véi, se eu fizer eu morrer, véi, eu vou ficar sem bala. Ô, Nicos, só deixa eu te mostrar uma coisa. Ah, lanterna. Que loucura. Cadê, cadê? Só fica aqui nessas beiradinhas aqui, ó. Aqui, ó. Ah, como é que o cara vai chegar aqui, ele tem que passar pra cá, véi? Então dá uma licencinha, hein? Obrigado. Ai, gente. Pô, vai nos planos, vacilo. Deixa eu ver, véi. É inventário, colete balístico. Dá pra equipar colete, sim, ó. Legal. Mentira, hein. Danada, essas bula. Como que o cara levou dois tiros e não morreu, gente? O André Canales só morreu, hein? Morreu. Eu entendo que eu. Que isso. Acabou, gente? Não. Acho que não. Não. Será? Ih, agora é o Lucas, hein? Se for, né? Nunca saberemos. Pô, mas tinha que ter mais rodada, né, véi? Vocês não acham, véi? Vocês não acham que podia ter, né? Por mim, tá de bom tamanho. Nossa, o outro aí, vê se contenta com qualquer coisa, véi. Que loucura, hein? Se contenta com pouco, né, véi? Eu acho que o pegador tinha que ter mais benefícios. Então, pior. Ele tá muito fraco, véi. É só ter habilidade. É, se bem que... Sei lá, né, véi? É, se fosse muito melhor, também seria melhor pelo... Ah, sei lá, né? Ah, o cara já nasce aqui. Ah, não. Sai. Ah, o cara tá aqui. Ih, eu tô ouvindo o tiro, véi. Eu tô ouvindo o tiro, véi. Alguém me sal. Entra, 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 entra. Ah, o cara tá pulverizando, véi. O cara tá pulverizando os inimigos. Viu só? E falou que o cara tava com vantagem ainda, véi. Com desvantagem. Que isso? O cara tá comendo, se alimentando aí, véi. Cruzes. Ah, véi, véi. Corri, véi. Corri. Eu vou ficar aqui escondido. Não, vacilo. Entra. Morre. Ah, mas é burro mesmo, véi. Eu vou ficar escondido bem de boa aqui, hein? Não quero saber, não, hein? Vamos ver a visão do Mike? Chega mais, véi. Chega. Eu tô num lugar bom. Que isso, véi? Tá piscando? Ih, Mike. Ih, rapaz. Aqui é bom porque eu consigo ver de onde o cara tá vindo, véi. Eu acho. Você tá olhando ou não? Tô vendo você aí, véi. Não, eu consigo ver a porta de fora. O Mike aproveita ali e lava a mão, assim. Pior, né? Tem que ficar esperto com o, né? É, ué. Esconda-se, véi. Tem que se esconder, né? Não caçar o pegador. Vamos ver a câmera dos outros, véi. Desculpa, Mike. Vou dar uma variada aí. Dá uma passeada, véi. Dá uma passeada. Ih, ó. Tem um que vai pegar ele aqui, véi. O Carlos Henrique aqui, véi. Vai matar ele. Certeza. Será? Pegou, pegou. Deu treta aqui, véi. Ah, bom, véi. A lanterna é mais forte do que a escopeta, véi. Não entendo isso. Não, é que na verdade quando os caras estão muito perto, a escopeta é meio desajeitada pra dar coronhada, né, véi? É isso. Ela é lenta. Às vezes não mata na primeira e a lanterna parece que bate mais rápido, né? Aí já era. Aí já era, né, véi. Os gatos vendedores. Já era. Agora acabou, véi. Acabou. Agora acabou? Grande esconde-esconde, né, véi? Quem gostou, hein? Eu gostei. Quem gostou, bate palma, gente. Deixa um like também. É, ué, deixa o like aqui, né? Vou dar uma hora, né, véi? É, ué. É isso aí, galera. Até a próxima. Falou! Falou! Falou!